Fala galera do backstage, o backstage está tudo em ordem, seguinte galera, vamos passar o up no dinamômetro, o Hudson está começando a fazer os acertos, vamos lá ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o que foi feito galera Agora segundo o Robinho Ele vedou o Westgate desse carro aqui Estava 92% de Vedação, ele colocou 100% agora Será? É, colocou 100% Vamos ver se vai reagir Deve ter alguma coisa errada Acontece Pode ser aquela detalhezinha É mesmo Pode ser mesmo Independente do que for Nós temos que arrumar né galera Então vamos ver o que vai dar isso aí Última passada Com 100% de De lacração Da Westgate Se não vir potência amanhã vai ter que ir pra oficina Descobrir o que que é galera Vamos ver agora Aqui é tudo ao vivo Golfão ficou zero Caralho Caralho Já sabemos A turbina é em 149 150 de roda Vai ter que ver o que que é galera Alguma intempérie com upzinho Mas Vamos ver Porque a turbina já foi feito o teste Tá A turbina tá zero A pressurização Diz que tá boa também A gente suspeita que seja alguma coisa no coletor desse carro Porque tinha uma rachadura do coletor que foi meio que consertada A gente não sabe Acho que nós vamos trocar Então vamos ver o que que vai dar A gente não vai ter que ver o que vai ter que ir para o coletor do 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 colet